E vamos lá para mais uma aula de fundo musical, tá? Esse fundo que eu vou passar para vocês, ele é feito com o timbre mais grave do piano, tá? Então vai ficar muito legal, eu vou te mostrar tudo como que você vai fazer aqui, tá? Passo a passo, mas antes, se você gosta de aulas sobre fundo de oração, fundo de pregação, fundo musical de forma geral, deixa aqui nos comentários só para mim saber, tá bom? Agora vamos lá, eu quero te passar esse fundo lindo, maravilhoso para você tocar hoje ainda aí na sua igreja, vamos lá? Bom, para esse fundo aqui, a gente vai descer a oitava do teclado, tá? Se você tem essa função aí, o botão de descer uma oitava, para quê? Para a gente conseguir esse grave, tá? Olha só, aqui seria na oitava normal, né? Mas a gente vai usar aqui o timbre mais grave, tá? Quando você consegue chegar nessa oitava aqui, né? Um som mais pesado, mais de piano, você consegue ter esse som mais pesado, né? A gente vai usar ele para esse fundo de hoje, tá? Então vamos lá, consiste no seguinte, tá? Em alguns momentos a gente vai aumentar a intensidade aqui, para a gente justamente usar esse peso que a gente tem das notas mais graves E a gente vai se concentrar em pouquíssimos acordes, tá? A gente vai ficar aqui praticamente em três acordes Tá bom? A gente vai usar aqui o Lá menor O Sol, tá? Fá Na verdade, vamos colocar também o Ré menor, né? Tá? Aí em alguns momentos a gente vai estar mudando o baixo aqui também A gente pode usar o Dó Vamos nos concentrar nesses acordes principais, né? Lá menor, Fá, Dó, Sol, tá? Ré menor também pode colocar, tá bom? Era para ser três, mas com esses aqui vai ficar mais bonito, tá bom? Parando para pensar melhor, vai ficar melhor assim Então, ó, Lá menor Nosso acorde principal e alvo é sempre o Lá menor, tá? Então você vai fazer aqui, ó Já começa com ele no grave, dessa forma assim Então segura aqui, ó, no grave, tá vendo? E aí consiste no seguinte Na hora do fundo Deixa a pregação se desenrolar, né? Você vai só segurar a nota, tá vendo? Só mantendo Pode fazer pequenos detalhezinhos no Lá menor, ó Digitando as notas do acorde, ó Tá vendo, ó E depois você vai fazer exatamente isso daqui, ó Mudar de acorde Vamos para o Fá Tá vendo? Então, ó, Dó na esquerda E aí você faz o Fá Tá vendo? E segura Ó Volta de novo, Lá menor Agora eu fiz Ó Sempre usando o peso aqui Fá Tá vendo? Bem tranquilo Ok? Agora a partir daqui A gente vai para a Ré menor, ó Certo? E agora A gente vai subir Voltando para o Fá Dessa forma aqui, ó Tá? Então a gente vai passar pelo Dó aqui Né? Invertido Com o baixo em Mi Para chegar no Fá Para chegar no Fá Tá? Então é sempre improvisando dentro dessa sequência desses acordes E usando o recurso aí Desses acordes de som mais grave, né? Então eu posso fazer aqui um Ré menor Ó E fazer uma subidinha assim E colocar mais força, tá vendo? Aí depois você volta A suavizar de novo aqui no Lá menor, ó Tá vendo? E não tem um tempo certo para você mudar esse acordes, tá? Você toca, segura e vai acompanhando conforme a pregação Então tá lá, ó Lá menor Ok Segurei Ó Posso vir aqui para o agudinho Fazer um detalhe Enquanto isso a pregação está desenrola Ó Né? Começou a aumentar a intensidade Você vai fazer isso aqui, ó Ele afundou sozinho Certo? Um toquezinho e segura Então, ó Fiz aqui o Dó com baixo em Mi Fá Ó Que legal, né? Segura Não abandona o barco Volto de novo Lá menor, ó Senhor, tô contigo sobre as ondas Vamos embora Não tem Teve mais gente que duvidou, Pedro Posso fazer o Sol Senhor, mas agora eu tô querendo Teve mais gente que duvidou, Pedro Tá vendo? Ó Fá Só descendo, né? Vamos fazer aquela subidinha no Ré menor, ó Segura o Ré menor Agora subidinha, ó Mi Aliás, Dó baixo em Mi Fá Isso fica muito bonito É um detalhezinho simples, ó Então Mi Aliás, Dó, né? Ficou baixo em Mi Fá Só uma passagemzinha, tá vendo? Fica muito bonito Na hora que você tá tocando lá E aí você pode, claro Sair um pouco do grave E vir aqui pros agudos, ó Chamar o Jesus de quê? Segurou Lá fora do barco Chamar o Jesus de? Digita as notas do acorde E aí agora que Jesus e Pedro entram no barco Qual é a ordem? Não tem ordem Você pode ir fazendo aleatoriamente as notas do acorde Então você tem aqui Lá, Dó e Mi No acorde de Lá menor Então segurou Vem tocando, ó Dó Mi Lá Tá vendo? Ó Né? Eu vejo que as pessoas se prendem muito numa sequência Na hora de fazer um fundo Ah, eu tenho que fazer qual nota? Depois vem qual nota Improvisa, né? Coisas simples Notas do próprio acorde Segurou aqui no Lá menor Ó Sem pressa Digita pequenas notinhas, ó Ó Que legal Aí mudou Então sempre essa passagem É Dó Com baixo em Mi Ah, eu fiz aqui, ó Em outra região, né? A gente fez aqui Faz essa inversão Mas é tudo o mesmo acorde Dó com baixo em Mi Pra chegar em Fá A gente se concentra nesses acordes, tá? Não precisa seguir certinho Cada sequência Qual acorde São acordes do campo harmônico de Dó, né? No Lá menor Ó M Dó, Fá, dó, sol, ré menor Cê pode ir fazendo eles aleatoriamente De forma É... Bem tranquila Sem pressa, ó Ré menor Vá, dó, sol, ré menor Então, então Vamos chegar no fá, então Agora vamos para o Lá menor, ó. Aí pode, naquele momento, estar segurando ali, ó. Ver uma parte diferente ali na pregação. Algum momento ali, né? Dá aquela acalmada. Posso falar aquela coisa e dar aquele silêncio. Você joga um Lá menor grave, ó. Dessa forma. Segura, tá vendo? Você se desviou. Você pode vir para o Sol. Só segura, tranquilo. Vem dele. Joga um Fá mais grave agora. Ele faz milagres. Ele gera uma música. Ele dá um sermão. E isso vai abrindo seu coração. Onde está a primeira pessoa? Que foi vencida pela dúvida. A incredulidade te venceu. Lá menor de novo, subidinha. E você quer voltar para papai agora? Saia do seu lugar. E a gente vai orar por você. Né? O Dó, já não coloquei ele aqui. Eu acho que sem ele ficou mais legal, né? Usando só mais aí o Lá menor, o Fá. O Sol, né? O Ré menor. A subidinha lá, né? Do Dó com baixo em Mi. Fá. Fazer essas transições. É muito bonito em fundo, né? Então, ó. Poderia fazer até isso aqui como detalhe. Faz o Ré menor. Segura. Sem pressa. Deixa a pregação ir fazendo. Estas mesmas gols por você. Deu uma pausa ali. Falou uma coisa. Tem um pouquinho de silêncio. Faz a subidinha. Segura. Então, Dó com baixo em Mi. Fá. Tá? E não importa a inversão, ó. Ah, eu não sei fazer esses acordes aí com nones, preenchidos. Fá é normal. Ré menor. Fazer até fundamental, ó. Ré menor. Aí, Dó. Fá. Tá vendo? Fundamental. Então, Ré menor. Dó baixo em Mi. Fá. Segura. Tá vendo? Bem tranquilo. Sem pressa. É assim que você tem que desenrolar no fundo, né? Sem pressa. Tocando os acordes um por um. Notinha por notinha. Que vai ficar bonito. O segredo é você sempre fazer com bastante calma, né? Tem gente que quer fazer o... Um monte de nota. Um negócio que só fica bonito se você fizer tranquilo. Sem pressa, tá? Ó. Tocou ali. Segura, ó. Ó, tirar o pé de um pouquinho, abaixar. Já não foi suficiente esse poder que te levantou e te trouxe aqui. Outro trechinho. Então você tá entendendo que não foi pelo seu próprio poder. Segura. Você já suportou ondas maiores. Vai ter uma parte mais explosiva. Faz aqui, ó. Toca todas as notas de uma vez, assim, ó. Vai ter um lábio maior, por exemplo. Ó. Então, bateu as notas aqui. Né? Mas tem que ser na hora certa pra não ficar um negócio, né? Fora de contexto. Então, suavidade. Ó. Controle da dinâmica. Tá crescendo a intensidade da palavra? Cresce junto. Mas a sua dúvida foi surpreendida, mesmo você não crendo, Pedro. A mesma voz que consolou o Pedro lá na cruz. Por sua causa. Pra dor, eu paguei o preço. Já tá tudo consumado. Suaviza, ó. Já tá tudo pago. Ela só precisa confiar. Bem natural. Ele só precisa descansar. A cruz coloca você e Pedro no mesmo nível. Que nível, pastor? Dependente da graça. Assim como a esperança pra Pedro foi a voz dele. Assim como a esperança pra Pedro foi a mão dele. Assim como a esperança pra Pedro foi a presença dele. Essa é a sua também. O Cristo da cruz. Entendeu? Só pra você ir vendo aí que é assim que você vai desenrolar no fundo, tá? Com bastante naturalidade. Você vai precisar seguir uma sequência padrão, certinho, nota por nota. Vai tranquilo. Vai tocando notinha por notinha. E você vai ver que o negócio vai ficando bonito. E aí, o que você achou dessa forma de fazer fundo? Deixa aqui nos comentários. Como é que você faz fundo aí na sua igreja? Ou você não faz? Ou você não gosta? Deixa aqui a sua opinião. Agora vem cá. Você quer aprender a fazer isso de forma natural, tá? Aprender a tocar, fazer fundo, tirar a música de ouvido. Enfim. Aprender a tocar esse instrumento. Dominar esse instrumento maravilhoso que é o teclado. Então você não pode ficar de fora da minha turma do curso Teclado Ser Limites, tá? Aproveita a oportunidade. Clica no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo. E vem estudar comigo que eu quero te ajudar a dar um salto aí nos seus estudos do teclado. Deixa o like nesse vídeo. Se você gostou dessa aula, se inscreva aqui também no canal e ative as notificações. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.